Porto de Luanda, doutor António Agostinho Neto já está certificado para voos domésticos e internacionais. É para saber mais agora, no Jornal da Zimbo. Começa agora o Jornal da Zimbo com Marcelina Gonçalves. Muito boa noite. Começamos este jornal a falar do aumento dos preços dos principais produtos da cesta básica em Benguela, que continuam a registrar um aumento significativo nos últimos dias. Um dos exemplos é o saco de arroz, que custava 23 mil quanzas até o fim de outubro. Está agora a custar perto de 30 mil quanzas. A população diz que a situação está a ficar cada vez mais preocupante. Ir à praça para comprar alimentos, sobretudo os da cesta básica, é atualmente uma missão complicada para os cidadãos, devido à subida constante dos preços. Maria Manuel foi à praça e diz ter ficado surpreendida com o que viu. A massa é que me surpreendeu um pouco, porque a massa era 6.300, já está 7.100. O olho já não se fala, está mesmo muito caro. A dificuldade é generalizada. Janete Daniel e Natália Vicila são vendedoras retalistas. Compram dos armazéns para revender. Dizem que com a subida dos preços, a atividade delas ficou mais difícil. A cesta básica está muito cara, os preços estão mesmo muito altos, até mesmo para vender não estamos a conseguir. Caixa de massa estava não sei quanto, agora está 6.000 e tal. Não estamos a conseguir, não a fazer nada, porque os produtos estão mesmo muito caros. Nós não conseguimos vender em condições, só com 5.000, não conseguimos fazer negócio. Às vezes só tem 5.000. Então vai na caixa de massa, que é para poder vender, a caixa de massa está 6.300. O saco de arroz, considerado o de maior qualidade, é este, que custa 26.700 quanzas agora. Júlio Cardoso e António Capuca são gerentes de armazéns de venda de alimentos. Dizem que o movimento de clientes é dos mais baixos de sempre. De certeza que baixamos muito de cliente mesmo. Baixamos, pelo que a gente veja, o arroz, o óleo, é um produto que mais está alto. E as pessoas faziam muita compra no passado, mas agora baixou muito, muito mesmo, em função dos preços. Já agora, devido ao aumento constante de preço, então quase as coisas atualmente estão a 6.500. E há, então, a tendência é querer fazer sócia, fazer bocado e bocado, que é para chegar. Cidadãos em Benguela lamentam o aumento constante dos preços da cesta básica. E o responsável provincial da ANIESA reconhece que os preços dos produtos da cesta básica estão de facto a aumentar e promete, por isso, mais fiscalização. Quando não há oferta suficiente e há maior procura, então a tendência aqui é da alteração de preços. Nos últimos tempos, vamos assistindo. Os órgãos de fiscalização vão também aferindo à questão do cumprimento da norma ligado à estruturação de preços, essencialmente no quadro dos preços vigiados, que são os preços da cesta básica. Mas fica aqui também a alerta aos nossos empresários, no sentido de cumprir escuporosamente com aquilo que são os pressupostos da estrutura de preços, evitando especulações e também o aproveitamento por conta da quadra possível. Já estão detidos três cidadãos suspeitos de assassinar um missionário norte-americano no município de Aumpata, província da Willa, que tinham a garantia de receber 50 mil dólares. O Serviço de Investigação Criminal chamou hoje à imprensa para esclarecer esse caso, onde também é suspeita a viúva do falecido. Na cadeira de ocupante ainda é visto o sangue que demonstra a crueldade que levou à morte do missionário americano, cujo corpo foi encontrado no interior desta viatura, na zona do Tianjin Aumpata. Eram 18 horas de 25 de outubro, quando ao fim da aula de condução que ministrava a esposa, a vítima foi interpelada por jovens que não levantavam suspeitas a pedido de ajuda, mas negou. A esposa começou uma briga com o malogrado. E retirou-se da viatura retirando a chave. E colocou-se no meio da mata, mais ou menos uma distância de 34 metros. É ali onde o cidadão norte-americano é abordado e agredido com golpes de faca e conheceu a morte mesmo no interior da sua viatura, aqui neste local. Poderia ser um assalto, mas a presença dos pertences abriu suspeitas. Tinha o seu telefone, o seu telemóvel, tinha outros pertences, binóculos de precisão que estavam no interior da viatura. Do trabalho de perícia, concluiu-se que esta foi a faca usada para deferir os golpes. Para a surpresa, a arma do crime havia sido ofertada pela viúva, este jovem, antigo segurança da família. O cidadão, eu confesso que a faca foi ofertada pela cidadã identificada por Jacqueline Mary Schauer, que é a esposa do missionário norte-americano. Em menos de quatro dias de investigações, surgiram indícios que a esposa, até então consternada, era, na verdade, a mandatária do crime. A esposa pretendia por ter uma vida do seu companheiro e, para este efeito, contratou através do seu anterior guarda. Ela só queria que eu lhe ajudasse, isso já havia existido há muito tempo, mas eu sempre negava. Onde é que ela começou? Não sei bem lembrar, acho que é mês de junho ou julho. Mas ela dizia por que queria fazer aquilo? Não me explicou o motivo. Bernardo, que supostamente já foi assaltante de motorizadas, contactou o antigo comparsa, este jovem, que também tem passagem pela polícia. E este contratou outros companheiros do crime, entre eles, um cidadão tido como altamente perigoso. Que é o Gelson Hortêncio Guerreiro Ramos, este jovem, até o momento, estava em liberdade, mas com uma sentença condenatória de 13 anos de prisão por crime de roubo com recurso à arma de fogo, tanto roubo qualificado, no famoso ou propalado caso da Miss Willa. Em troca pela morte do missionário... O valor global que podiam receber seria de 50 mil dólares, mas até o momento já receberam 9 mil e 400 dólares norte-americanos em queijo. Muito arrependido. Nunca tive problema de finanças. Trabalho em corretoras digitais. Praticamente tinha uma renda mensal estável, que não tinha praticamente no seu alimento, em coisa do gênero. Uma coisa dessa, todo mundo ia sentir mesmo arrependido. Não tem como não se sentir arrependido. Quanto à questão de quais os motivos de uma mulher planear a morte de um homem com quem viveu mais de 20 anos e com ele ter 5 filhos... Por uma intenção de não querer sair de Angola, né? Portanto, querer permanecer em Angola e, portanto, ficar aqui, quer para estabelecer esse contágio permanente, mas também para cumprir outra ação voltada à vida missionária por conta de alguns projetos existentes na província, ou seja, no município da Umpata. A Embaixada dos Estados Unidos de América está a par da investigação que está a ser feita pelo SIC em parceria com o SINSE e a Polícia Nacional. O Hospital Geraldo, quando Cubango, registra a falta de vários serviços especializados, mesmo com a existência de equipamentos de ponta, a situação obriga os pacientes a recorrerem às províncias vizinhas. É um fenómeno que tem vindo a ganhar espaço, que perde pela força da ciência através da medicina convencional. Quando vão às igrejas e no Quimbanda, não dá certo e já em estado terminal é que os pacientes optam por seguir o tratamento nos hospitais. Nós fizemos ciência e a ciência não se compadece com coisas de meio termo. As igrejas são boas, são bem-vindas, as igrejas são parceiras do hospital e sempre vamos precisar delas. A igreja, quando chega cá, doa sangue, ora conosco, ajoelhamos para salvar os nossos doentes, apaziguamos as almas e penso que é um parceiro social muito importante para o nosso país. Mas o que estamos em contra é que há igrejas que buscam doentes, levam às igrejas, começam a tratar patologias como diabetes. Diabetes não vai resolver com orações. Hipertensão arterial com trombose não resolve com orações. Portanto, doenças como hepatite B, hepatite C, V e H, Sida não vão resolver com orações. Então as igrejas retém esses doentes nos seus templos, não é? Quando o quadro clínico piora, enviam os doentes para o hospital e às vezes acabam de falecer no banco de urgência. Para além da igreja, outro fenômeno que tem causado vítimas mortais são os curandeiros. Fica o alerta para as autoridades afins para que situações do gênero não voltem a acontecer. Sim, nós temos tido muitos casos de mortes, por exemplo, de tratamento tradicional. Existem curandeiros, quembandeiros, pessoas que acham que eles tratam doenças, não é? Começam a introduzir nos órgãos medicamento tradicional, também por via oral, não é? E depois de intoxicados esses doentes, o fígado não funciona, o rim falha, o coração falha, são enviados para o hospital e que acabam de falecer em menos de 48 horas, 24 horas, ou mesmo no banco de urgência. Temos muitos casos desse tipo. Por outro lado, a taxa de natalidade da província é baixa, mas registra-se um elevado número de mortalidade infantil. Nós temos uma taxa de natalidade um pouco baixa, pelo menos resistida no hospital, mas também junto com a malária, as doenças infecciosas, as distâncias entre os municípios com o hospital geral, que retarda a transferência desses doentes. Os fenómenos de medicina tradicional e também as igrejas contribuem para que as crianças morram, porque chegam tardiamente ao hospital e às vezes não temos meios de como salvá-los, porque o estado clínico é muito, muito grave. E tendo em conta a extensão territorial da província e de acordo com a nova divisão administrativa, este especialista aconselha mesmo as famílias a reproduzerem mais. Em primeiro lugar, quando o cubango tem poucas pessoas. Estas poucas pessoas, mesmo engravidando, não chegam a corresponder com a expectativa daquilo que o país espera no campo de reprodução humana. Fazer mais filhos, fazer mais filhos para que possamos povoar o cubango. O cubango é vasto, é grande, e temos o nascimento de muitas poucas crianças. Então, aqui exortamos as mamás, os papais, já estão a ter cuidado com as doenças de transmissão sexual. Primeiro, chegar ao mundial sanitário, fazer todos os testes necessários e começar a fazer filhos. Isso é bom para o hospital, para o país e para a nossa província. Crenças ocultas, busca de tratamento de saúde por força da fé através de seitas e igrejas, causa mortes no quando cubango. E abre uma linha de conflito entre a ciência e a religião. Na província do Ambo, o Centro de Medicina Física e Reabilitação, Princesa Diana precisa de 230 profissionais especializados para cumprir com o seu objeto social. O governo da província garante fazer a advocacia junto do Ministério da Saúde para encontrar uma solução. Trata-se deste centro dotado de valências para tratar diversos problemas do forno da medicina física e reabilitação física. Aqui, por exemplo, encontramos estas pessoas que perderam seus membros inferiores como consequência de acidentes de aviação. Com perna postiça, Adriano Marques é o testemunho de uma dessas pessoas. Foi difícil ser amputado e decidir para perder o pé. Foi difícil. Sim, foi difícil. Na mesma condição, está também Celestino João, professor de profissão, que agora está fora da sala de aula. Realmente é difícil. É difícil, porque nós... É uma nova readaptação. E assim estamos. mais o esforço de amigos, enfermeiros. e quando chegamos aqui na bomba, eles olharam e disseram que a nossa solução poderiam encontrar. E estamos aqui a fazer esse trabalho de restaurar, pelo menos, não de forma natural, mas vamos andando com fome. O centro conta com o ginásio para reabilitar pacientes com problemas físicos e as crianças também têm um espaço nesta unidade sanitária. De janeiro até a presente data, esta área atendeu mais de 5 mil crianças, muitas das quais com dificuldades de recuperação, devido a irresponsabilidades dos pais e dos tutores. A situação preocupa o pessoal médico. Porque o tratamento é uma sequência e as mães têm desistido por não ter mesmo acompanhamento dos pais. Elas lutam sozinhas e chegam, desistem do tratamento e quando voltam, a criança às vezes piora e temos que começar tudo de novo. Então tem dificuldade, dificultado muito o nosso trabalho. O centro atende ainda 600 pessoas por dia entre vítimas de minas do conflito armado que precisam de uma atenção especial e constante que varia de acordo com a sua condição social. O facto é que esta unidade sanitária também carece de outras necessidades para o seu funcionamento. A formação dos profissionais a nível de atualização de equipamentos, a nível tecnológicos e a nível de condições de trabalho dos funcionários. Quantos técnicos, por exemplo, enfermeiros, médicos, quantos têm hoje e qual é a necessidade? Nós hoje temos 179 no total. Nós teríamos uma necessidade de ter mais ou menos aqui 400 funcionários. O governo da província diz que vai advogar junto do Ministério da Saúde para encontrar a solução dos problemas que afligem o centro hospitalar. Este é o exercício que estamos a fazer e aqui temos que sublinhar que há um trabalho muito sério o Presidente da República, o João Lourenço e, sobretudo, corporizado pela senhora Ministra da Saúde, que está sempre atenta com as preocupações do setor da saúde a nível das províncias e, obviamente, a província do Ambo não foge à regra. O Centro de Medicina Física e Reabilitação Física foi fundado em 1979, na altura, com o nome de Centro Ortopédico da Bomba Alta. O Presidente do Conselho de Administração da Empresa Nacional de Eletricidade mostrou-se hoje impressionado com o nível de profissionalismo dos trabalhadores da TV Zimbo. Helder Adão disse igualmente estar surpreso com o facto da televisão número 1 ter um elenco bastante jovem e também muito competente. De visita à TV Zimbo, a comitiva da Empresa Nacional de Eletricidade percorreu os vários compartimentos da televisão líder em audiência no país. O ponto de partida foi a direção de conteúdos, passando pela redação de informação, estúdios e regis, ilhas de edição, tudo sobre orientação e explicações do Coordenador-Geral da TV Zimbo, Paulo Julião. Os visitantes passaram ainda em áreas como a técnica, a do entretenimento, assim como a zona administrativa, onde as direções das duas empresas poderam trocar impressões de forma mais detalhada. No final do encontro, o Presidente do Conselho de Administração da END mostrou-se impressionado com o que viu. Saímos daqui bastante satisfeitos pelo que nos foi dado a ver, o esforço que os profissionais da TV Zimbo têm feito para poder realizar essa atividade que é muito importante para a sociedade, a informação. Foi uma satisfação para nós, e gratificante. ficamos a conhecer um pouco mais aquilo que é necessário para se produzir um programa de televisão. A gente, quando recebe esse produto em casa, não tem noção do esforço e dos profissionais que estão por detrás disso. Segundo o Hélder de Jesus, Garcia Dão, impressiona ainda a quantidade e a qualidade profissional dos jovens que a TV Zimbo tem. É um coletivo de profissionais muito dedicado e vimos que realmente para, sobretudo, uma composição de jovens muito acentuada, aliás, praticamente o que vimos aqui todos os profissionais ou quase todos, a imensa maioria são bastante jovens. Dizer que a visita do Conselho de Administração da Empresa Nacional de Electricidade a TV Zimbo enquadra-se também nas suas atividades do décimo aniversário da END que se assinala no dia 20 de novembro. E a equipa jovem e dinâmica que trabalha para si conta consigo aí desse lado quando regressarmos do intervalo em um Até Já. Zimbo EE O chefe de Estado angolano já felicitou o presidente eleito dos Estados Unidos da América em nome do executivo angolano. João Lourenço tem a convicção de que os esforços bem-sucedidos entre Angola e os Estados Unidos continuarão a ser a linha de atuação comum. Na mensagem de felicitações distribuída em redações João Lourenço manifesta a honra de felicitar Donald Trump pela sua eleição ao cargo de presidente dos Estados Unidos da América com resultados que indicam claramente que o povo norte-americano depositou confiança no candidato republicano e nas políticas de governação que delineou para os próximos quatro anos com vista à concretização dos seus anseios à prosperidade e à construção de uma América forte e confiante no futuro. João Lourenço diz ter plena convicção de que os esforços bem-sucedidos realizados entre os dois países e governos no sentido de construírem uma base sólida sobre a qual assente uma reforçada confiança mútua continuará a ser a linha de atuação comum para que Angola e os Estados Unidos da América colhem benefícios e vantagens recíprocas substanciais da relação bilateral. O chefe de Estado angolano acredita que o presidente Donald Trump ao assumir as suas funções como o 47º presidente dos Estados Unidos da América colocará todo o seu dinamismo a sua experiência e energia de modo a contribuir na busca do entendimento e da resolução dos graves problemas que a humanidade enfrenta em termos de paz e segurança alimentar e energética que requerem uma ação concertada entre as nações. Vários líderes africanos felicitaram Donald Trump pela vitória nas eleições presidenciais dos Estados Unidos da América. O desejo dos estadistas africanos é ver reforçados os laços de cooperação com a nação mais poderosa do mundo. O presidente da Comissão da União Africana também felicitou de Donald Trump pela vitória nas eleições sublinhando que espera um relacionamento construtivo de África com os Estados Unidos. A vitória de Donald Trump nas eleições presidenciais dos Estados Unidos está a ser descrita como um regresso histórico. Entre os líderes africanos que felicitaram Donald Trump está o presidente da Guiné-Bissau Humaro Sisoko Mbalo que disse estar ansioso para fortalecer os laços entre as duas nações. espera que este novo mandato traga paz e progresso. Da mesma forma o presidente da República Democrática do Congo Félix Tshisekedi reafirmou a necessidade para colaborar com a América nos próximos anos. Por sua vez Bolatino da Nigéria também expressou a sua disposição em trabalhar com o recém-eleito presidente propondo que as duas nações podem promover a cooperação econômica promover a paz e enfrentar os desafios globais juntos. O presidente do Zimbábue Emerson Nangagua também desejou felicidades a Donald Trump e disse que o Zimbábue está pronto para trabalhar com o presidente e o povo americano para construir um mundo melhor mais próspero e mais pacífico. Os líderes da África do Sul Etiópia e Somália também felicitaram Donald Trump depois de ser confirmado presidente dos Estados Unidos. E nesta quarta-feira a vice-presidente Kamala Harris fez o seu primeiro discurso após a derrota nas eleições presidenciais em um tom marcado pela serenidade e determinação Harris defendeu uma transição pacífica de poder e pediu a união de todos os norte-americanos. O discurso de Kamala Harris aconteceu em frente a uma multidão de apoiantes na universidade onde estudou que serviu como sede da campanha Harris agradeceu a confiança do público e refletiu sobre a campanha que teve apenas 107 dias de duração. Harris destacou o empenho da sua equipe em unir pessoas de todas as origens movidas pelo amor ao país e pelo desejo de um futuro melhor. o meu coração está cheio de gratidão e enquanto e enquanto continuarmos a lutar durante o discurso Harris frisou a importância de aceitar a derrota e reforçou que diferente de Trump em 2020 ela e a sua campanha estão comprometidos com os princípios democráticos dos Estados Unidos. Kamala Harris mencionou também que já conversou com Donald Trump e prometeu cooperar para uma transição pacífica de poder. Um princípio fundamental da democracia americana é que quando perdemos uma eleição aceitamos os resultados. Este princípio tal como qualquer outro distingue a democracia da monarquia ou da tirania e qualquer pessoa que procure a confiança do público deve honrá-lo. Ao mesmo tempo na nossa nação devemos lealdade não a um presidente ou a um partido mas a constituição dos Estados Unidos e lealdades à nossa consciência e ao nosso Deus. Kamala Harris também falou sobre os valores que a motivaram na campanha como a defesa dos direitos reprodutivos das mulheres e a luta por uma sociedade mais justa. A candidata encorajou os jovens americanos a continuarem empenhados em construir o país que desejam afirmando que a luta pela liberdade vale sempre a pena. A presidente da Assembleia Nacional defendeu a igualdade de género na décima cimeira dos parlamentos do G20 que decorre no Brasil. Na sua intervenção Carolina Cerqueira destacou a ampliação da representatividade feminina. A presidente da Assembleia Nacional participa em Brasília no Brasil na décima cimeira dos presidentes dos parlamentos do G20 sob o lema Parlamentos por um mundo justo e um planeta sustentável onde deverão ser refletidos temas como o combate à fome à pobreza à desigualdade de géneros entre outros e como os parlamentos podem auxiliar na definição de políticas que garantam a segurança alimentar e nutricional da população. Na sua intervenção a presidente da Assembleia Nacional abordou sobre a importância da criação de mecanismos que mitiguem os desafios da desigualdade de géneros que são enfrentados por mulheres que ocupam cargos de liderança. O que podemos então nós fazer para transformar a realidade em Angola e noutros países africanos que enfrentam os mesmos desafios é crucial a aprovação de leis de paridade que introduzam cotas de género nos cargos de nomeação política e administrativa tanto a nível local quanto na liderança das grandes empresas estatais e em setores estratégicos. É igualmente essencial estabelecer mecanismos robustos de implementação das regras zebra que é uma sequência alternativa que garanta a presença equitativa de homens e mulheres nas listas partidárias. Também considero importante a existência de programas de capacitação para que as candidatas mulheres possam desenvolver as suas capacidades de liderança e de gestão de campanhas eleitorais. A líder do Parlamento angolano olhou também para a necessidade da criação de incentivos para a contratação de mulheres em setores vistos maioritariamente como masculinos. O setor público nos nossos países pode liderar essa mudança incentivando a entrada feminina em áreas como engenharia matemática, política e segurança nacional. Nessa matéria é importante contarmos com o apoio internacional no financiamento de bolsas de formação para jovens e meninas de países em desenvolvimento e no fortalecimento de programas de formação técnica voltados para as mulheres. Angola está classificada na 25ª posição no ranking parlamentar mundial e marcou presença na 10ª cimeira dos presidentes parlamentares do G20 no Brasil. O momento é para intervalo. Até já. Estamos de volta. O operador temporário do Aeroporto Internacional doutor António Agostinho Neto anunciou hoje que recebeu a certificação para operar voos de passageiros domésticos e internacionais. A informação foi avançada em conferência de imprensa realizada numa das salas de apoio do novo aeroporto. Certificado para as operações de carga desde dezembro de 2023, o Aeroporto Internacional António Agostinho Neto está agora habilitado para voos comerciais de passageiros domésticos e internacionais. E agora há o decreto ministerial que determina a transição faseada de todas as operadoras do 4 de fevereiro para o Agostinho Neto. Portanto, todo o mundo a partir de 31 de março estará a operar no aeroporto António Agostinho Neto. O presidente do Conselho da Administração da Ato garante que todos os operadores do Aeroporto Internacional António Agostinho Neto vão ter uma classificação vigiada. António Pombal afirma que não basta ter casa nova e com melhores condições. É importante melhorar também a qualidade do serviço prestado. A nossa certificação não é só aeronáutica, é também de qualidade, é também ambiental, é também de integração nos sistemas de cooperação internacional. Portanto, aqui todo um processo de índices que vão jogar para que a qualidade de serviço a operar nesse aeroporto não se perca. Os voos comerciais de passageiros domésticos no novo aeroporto vão ter início no próximo domingo com a companhia aérea angolana TAG com quatro frequências diárias para cabinda. Tudo está planificado para a TAG dar início da sua operação de transporte de passageiros a partir do aeroporto internacional António Agostinho Neto e o primeiro voo sai deste aeroporto às oito horas da manhã e terá o retorno às dez da manhã e nós a partir daí o segundo voo às onze no período da tarde e o último terá a chegada provável às vinte e duas horas. As empresas de transporte rodoviários e ferroviários também estiveram na conferência de imprensa e mostraram estar preparadas para o novo desafio. O presidente do Conselho de Administração do CFL diz que cada unidade tem uma capacidade de transporte de até setecentos passageiros. E nós ao iniciar anunciamos doze frequências por dia mas teremos capacidade para irmos incrementando outras frequências em função da própria exigência do aeroporto. Estamos preparados para isso. Amélia Covingua afirma que com este ato Angola conta com dois aeroportos internacionais certificados. A PCA da ANAC garante ainda que este ano o país pôde passar a ter três aeroportos internacionais certificados uma vez que o aeroporto da Catumbela continua a cumprir os requisitos necessários. Neste momento o mesmo exercício que aconteceu com o AIAM o aeroporto internacional doutor António Agostinho Neto está a acontecer junto da SGA com a Catumbela e felizmente sem querer dizer o dia exato 2024 teremos um terceiro aeroporto considerado então internacional. As fases estão a ser cumpridas e em breve poderei então ter também o privilégio de dizer terceiro aeroporto certificado em Angola. O aeroporto internacional António Agostinho Neto está inserido numa área total de 75 km² e conta com duas pistas paralelas. O aeroporto foi dimensionado para receber 15 milhões de passageiros por ano e 130 mil toneladas de carga. A província de Cabinda conta a partir de agora com o Sistema Nacional de Bilhética nos autocarros públicos. A empresa gestora lançou hoje o passo Gira Mais Regular que a partir de dezembro passa a ser obrigatório para as viagens nos transportes públicos. Bernadette Bungo é uma das moradoras do município de Cabinda que usa com frequência os autocarros públicos para as suas deslocações. A senhora conta que o serviço tem facilitado muitos utentes mas que pelo número limitado de meios as paragens ainda registram enchentes principalmente de alunos. Temos meninos ou alunos que estudam à tarde boa noite que saem 18, 19 horas estão aí nas paradas até 21 cria preocupação nas famílias porque que esses autocarros não se espalham também nesses locais para transportar os alunos. Os utentes pedem o aumento das rotas feitas pelas operadoras de transportes e a modernização na mobilidade urbana. Você chega provavelmente nas paradas fica muito lotado você não consegue subir no autocarros. Em resposta a estas e outras preocupações o Ministério dos Transportes tem estado a implementar vários projetos incluindo a digitalização e modernização da mobilidade urbana com o Sistema Nacional de Bilhética. Nesta quinta-feira a cabine entrou na lista de províncias com acesso ao passe giramais e a partir de dezembro passa a substituir o pagamento com dinheiro físico em viagens pelo passe regular giramais. E pretendemos servir perto entre 50 a 100 mil utentes dos transportes públicos que diariamente andam de autocarro na província de Cabinda. A exigência é a mesma para com ou idênticas demais províncias portanto a aquisição no preço promocional de 5 mil quanzas e oferta de 1.500 quanzas em viagens e que a partir de 1 de dezembro passamos a fazer a substituição do pagamento em dinheiro com o uso do passe giramais regular. O lançamento oficial do passe giramais regular aconteceu nesta quinta-feira. inicialmente serão apenas duas rotas a operar com este modelo. O vice-governador para o setor econômico garante que o sistema de bilhética vai permitir maior controlo das operações levadas a cabo pelas operadoras e um fundo para manutenção das viaturas. Acabamos agora de criar a base necessária para evitar os desvios de fundos porque dinheiro já não vai circular. nos autocarros permitindo assim que os que operam os autocarros no âmbito empresarial possam contar com receitas apropriadas de forma diária receitas essas que possibilitarão assumir os encargos necessários no âmbito das suas operações. Durante a cerimónia de lançamento foram assinados igualmente protocolo de entendimento com as operadoras de transportes públicos que trabalham na província que perspectivam maior arrecadação de receitas. Para nós operadores com a energia desse sistema há mais facilidade e maior controle para nós. Havia práticas negativas porque o sistema é de passar o pessoal pela catraca da porta de frente e eles infelizmente passavam para a porta de trás e isso dificultava no final do fecho das receitas. Então com este processo acho que já não haverá necessidade porque eles não terão acesso aos valores. Cabinda torna-se assim a sexta província do país a estar integrada no sistema nacional de bilhética e a partir de dezembro começam a retirar de forma gradual o pagamento em dinheiro físico para as viagens nos autocarros. O primeiro passo gira mais regular foi entrega ao vice-governador para o setor econômico. O objetivo da EMB é até o final de novembro atingir o maior número de usuários desses serviços nos vários municípios da província de Cabinda para que as viagens sejam feitas de forma rápida e segura. O novo governador de Benguela Manuel Nuno Júnior foi apresentado nesta quarta-feira aos membros do Governo Provincial e aos da Sociedade Civil. Na cerimónia da passagem de pastas o ministro da Administração do Território apelou a colaboração de todos na continuidade das tarefas que satisfaçam o bem-estar da população. O Palácio da Praia Morena conta agora com o novo inquilino. A recessão da chave simbolizou o fim da era Luís Nunes e o princípio da etapa de Manuel Nunes Júnior. Para os membros do Governo e da Sociedade Civil era um misto de sentimentos em dizer adeus a um Nunes e bem-vindo a outro Nunes para quem estão disponíveis em colaborar. Senhor Governador a sua chegada representa uma nova fase para a nossa província e temos plena confiança de que a sua experiência e compromisso Benguela continuará a avançar no caminho do progresso e da propriedade. Sabemos da sua dedicação à causa pública e da sua paixão pelo desenvolvimento de Angola a sua visão para o futuro de Benguela baseada na União e na força de trabalho coletivo certamente trará novas oportunidades e desafios que com a sua liderança serão superados com êxito. A hora para Luís Nunes é de partida para outras missões. Deixa uma Benguela que se transformou num canteiro de obras. Ao despedir-se dos antigos colaboradores diz ter sido uma honra cumprir com dedicação suas obrigações. Acreditamos que as bases que construímos são sólidas e tenho plena confiança de que o trabalho que iniciamos resultará em soluções definitivas. Estou convicto de que esta transição trará novos passos e novas oportunidades endereçando aqui um apelo a todos os cidadãos para que continuem a apoiar este caminho unidos e determinados. O novo governador de Benguela diz ter assumido uma missão difícil mas também honrosa na medida em que terá de trabalhar imenso para os setores como saúde educação energia e água e aumento do emprego sobretudo no seio da juventude e sem se esquecer daqueles projetos com maior visibilidade. Temos nesta província grandes projetos que são estratégicos não só para a província mas também para todo o país sendo o mais emblemático o corredor do Lubito ao qual vamos indicar uma atenção muito especial tendo em conta as suas repercussões na vida das nossas populações e em toda a economia do nosso país. O trabalho que temos pela frente é para ser realizado por todos a este respeito o lema deverá ser Benguela município a município rumo ao desenvolvimento. O ministro da administração do território fez saber que as localidades se desenvolvem com o contributo de todos por isso apelou os benguelenses à disponibilidade para um trabalho em equipa. Quero por isso solicitar a todos os presentes a todos os benguelenses todo o apoio toda a colaboração ao professor Manuel Nunes Júnior ele sozinho não conseguirá transformar a benguela mas contar com a vossa força com o vosso empenho com a vossa entrega seguramente teremos uma benguela continuamente a ser desenvolvida começando pelo trabalho já desenvolvido no passado consolidado pelo governador dos nunes e será seguramente continuado pelo atual governador da província de Benguela. Manuel Nunes Júnior é o décimo quarto governador da província de Benguela sucede Luís Manuel da Fonseca Nunes que vai agora governar a capital do país. Agora o desporto conquistar o décimo sexto título africano de handball e a pretensão da seleção nacional senior feminino que recebeu hoje a bandeira nacional num ato realizado na galeria dos desportos. Aproxima-se mais uma missão das pérolas africanas e a meta passa por estar novamente no lugar mais alto do pódio e conquistar o décimo sexto título continental. O líder federativo José do Amaral Maninho garantiu que há condições para tal. O grupo que dentro de uma semana parte para a França onde veio fazer um micro estágio será definido a 14 deste mês. No seio das atletas reina uma grande expectativa. Os apoios estão garantidos no sentido de fazer uma preparação condigna. É evidente que não é uma preparação que gostaríamos porque o país atravessa dificuldades e constrangimentos financeiros mas ainda assim são apoios importantes. Como disse estamos a apelar para que possam existir mais apoios mas o que o Ministério dos Desportos deu já é suficiente para possamos fazer uma preparação suficiente Carlos Viver técnico nacional admite o favoritismo da sua equipa mas está ciente dos grandes desafios que terá pela frente. A comitiva ouviu palavras de conforto e encorajamento preferidas pelo Ministro da Juventude e Desportos Rui Falcão. Que o avião venha pesado com as vossas medalhas é isso que a gente quer e se tivermos que pagar excesso o presidente Maninhos também vai levar dinheiro para pagar o excesso desse peso das medalhas portanto nós estamos aqui para vos apoiar aquilo que competia fazer nós fizemos. O titular da pasta da Juventude e Desportos entregou a bandeira nacional a subcapitã da nossa seleção numa clara mensagem de responsabilidade e compromisso. A minha expectativa é que seja boa apesar de as outras equipas e as outras seleções estarem a trabalhar para nos fazer em frente mas creio que nós vamos estar à altura. A expectativa mesmo é a única de trazermos a taça em Angola sabendo que somos 15 vezes campeões digo que não será fácil porque todos querem tirar as rainhas do trono. O cano será disputado na RDC de 27 de novembro a 7 de dezembro. Com desporto encerramos esta edição do Jornal da Zimbo vem aí o Elas e Eles com Elka Guimarães boa noite passe muito bem até amanhã. O que? O que? O que? O que? O que? O que? Tchau, tchau.